Uma Casa Portuguesa A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao tri Um cacho de uvas doiranas, duas rosas no jardim O São José das Leijas, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho E a portina da janela, o luar, mais o sol que bate nela Basta pouco, pouco, cinco para latinar Uma existência singela É só amor de pão e vinho e o caldo verde e o verdinho É fumegar na tigela Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao tri Um cacho de uvas doiranas, duas rosas no jardim São José das Leijas, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com surpresa É com surpresa uma casa portuguesa